Salve galera, estamos aqui na rodovia Assis-Chateaubriand, mais uma vez aqui, o fogo tomou de conta aqui da vegetação e tem um depósito de material aqui de reciclagem, olha como é que está o fogo ali, aí o pessoal está instruindo ali o desvio, que a boca não está boa ali não viu, olha o fumaceiro, a chegada aqui de Presidente Prudente com a Raposo Tavares aqui, a boca não está boa viu, em cima a pista está interditada, chegada de Presidente Prudente ali viu, aí vamos tentar fazer um desvio aqui tenta fazer um desvio com a boca, não está boa ali viu, o fogo está tomando de conta galera peguei, eu consegui desviar lá, olha o trânsito ainda está parado lá eu cheguei aqui no retorno que tem, chegando na Raposo, peguei por baixo do retorno ali e tem uma estradinha de chão bem de frente, eu peguei ela ali, é ruim se pegar um caminhão de frente com o outro, mas um caminhão e um carro passa, para desvio, aqui ó, aí eu consegui sair lá perto, não tem uma distribuidora de cimento, aí lá já pega para a direita e já pega a Raposo aqui de novo, a boca não está boa viu, sem previsão ali para liberar a pista, o pessoal começou a desviar por ali, a boca não está boa viu e aí